Gente, eu tô alucinada. A Gerrô você conhece, dispensa apresentações, uma das lojas de São Paulo que melhor fabrica. E pende barato. E o homem, pra estar bem vestido, tem que se vestir Gerrô. Agora, quando faz liquidação, ele sabe fazer. Jaqueta, pata, R$24,90. Colete, R$9,90. R$9,90 o colete como esse? Camisa, manga comprida, doce, R$9,90. R$9,90 camisa de manga longa. Gente, o que que é isso? Isso é preço de nada. Isso também. Essas são curtas, aquelas são as longas. R$9,90. Nesse preço, gente, é de babá. Os calções, temos uns 400 calções. Olha que simpático. Marcas famosíssimas, R$9,90. Essa camiseta, se você ver no domingo, olha que camiseta linda, importada, bordada. Acima de R$50,00 ganha uma camiseta importada ou uma camisa. Ou uma camisa xadrez como essa, a que você mais gostar. Olha o desenho das camisas de manga longa, a R$9,90. Não, estão de babá. Os blazers todos, R$59,90. R$59,90, gente. Tris, lã e liso. Liso, três cores, preto, marinho e bege. Dá pra você... Dá não. Obrigatório, homem, tem um braço de 10. Pra combinar, camisa branca. A Gerro, qualquer camisa branca vai vender a R$9,90. Gente, R$9,90, camisa branca tem pelo menos 6. Polo, polo, maravilhosas. Modelagem ampla, linda a qualidade. R$9,90. Olha a qualidade disso aqui. Olha o acabamento disso. Isso que eu quero que você veja. Então eu falo o seguinte, pelo amor de Deus, nem pense em perder. Qualquer calça da Gerro, com prega, ensaja, veludo, jeans, R$24,90. Olha, se você não vier, porque você não tem a menor intenção de ser um homem bem vestido, de sair por aí fazendo, sabe, o seu lugar legal, porque preço como esse... Principalmente se vim no sábado ou no domingo, tenha bonificação, tenha um presente. Então, gente, não vai perder. Fica na rua Padre João Manuel. Quase esquina coloreira, 808. 25 vagas pra estacionar. Ampla, super atendimento, classe. Você sabe o que é classe, sabe? É isso que você quer? Vem pra cá. Gerro. Obrigado. Obrigado.